Fala aí rapaz, aqui é o Carpenedo e no vídeo de hoje eu trago mais um Carpenedo Recomenda, que é o quadro aqui do canal, onde eu trago recomendações de jogos pra vocês. Mas não são quaisquer jogos, são aqueles games que não são muito conhecidos, não são muito populares. E hoje eu vou falar da franquia Fable, que são jogos de RPG exclusivos da Microsoft, saíram só pra Xbox e PC e são muito bons, cara. Todo cara que se considera um fã de Xbox deveria conhecer Fable. A ideia hoje é me concentrar mais na trilogia, Fable 1, 2 e 3. Porque foram lançados outros jogos, né, Fable Heroes e Fable The Journey, mas eles são spin-offs. O primeiro aí que eu citei, ele é um jogo de arcade, visão isométrica e o outro um de Kinect. Então a ideia é realmente me concentrar nos jogos principais. Eu acho que a principal característica dessa franquia, e não tem como começar falando de outra coisa, é o sistema de moralidade. No decorrer dos jogos, você sempre tem escolhas morais, e isso vão te trazer consequências. Que vão afetando o mundo ao seu redor. Aliás, o primeiro Fable, lá de 2004, foi um dos primeiros jogos a introduzir isso, trazer esses conceitos, e de uma maneira bem orgânica e realista. E o legal é que essas escolhas não são como em alguns outros jogos, que afetam só o final do jogo, o que vai acontecer na história. Não, tudo ao seu redor muda de acordo com o que você escolhe. A maneira com que as coisas vão aparecer pra você, as quests, os personagens, como eles vão te tratar, os NPCs do mundo, por aí vai. Basicamente, você pode seguir o caminho do bem ou do mal. Se você é um cara do bem, os NPCs da cidade vão tratar você bem. Eles vão te ajudar, vão oferecer desconto em lojas, quests únicas pro caminho do bem. E se você é do mal, você é mal visto pela sociedade. Mas vai ter aquela margem da sociedade, criminosos, esse tipo de coisa, que vão estar do seu lado, né? E também vão te oferecer quests únicas. E acho que o maior destaque do jogo são mesmo as relações humanas. Elas são muito orgânicas, muito realistas. Sem dúvida, é algo que impressionou na época que os jogos foram lançados. Funciona mais ou menos como em The Sims. Você pode chamar as pessoas pra conversar, contar piada, dançar, flertar, xingar, insultar, esse tipo de coisa. Várias possibilidades. E assim você vai criando relacionamentos com as pessoas. Você pode fazer amigos, namoradas, esposas, inimigos, um monte de coisa. Se a gente for pegar outros jogos mais recentes, né? Como Dragon Age, Mass Effect, eles também têm esses tipos de interações. E até mais complexas, onde você pode escolher falas, esse tipo de coisa. Porém, essas relações são limitadas a alguns personagens. Você pode fazer amigos com os personagens que já são definidos pelo jogo. Já em Fable, não. É tudo muito mais simples, né? Não dá pra escolher fala, esse tipo de coisa. Mas você pode criar laços com praticamente qualquer NPC do jogo. Você pode encontrar uma aldeã, por exemplo, andando no meio da cidade, completamente aleatória, e casar com ela, construir uma família. Outro ponto interessante é que Fable também não é como outros jogos de RPG, ou jogos de mundo aberto, onde os NPCs das cidades são sempre aleatórios, são sempre pessoas diferentes. Em Fable, você sempre vai ver os mesmos personagens andando por aí. Se você fez amizade com um cara aleatório que estava andando pela rua, e você volta lá semanas depois, ele ainda vai estar lá. Pode estar na rua andando de volta, ou pode estar dentro de um bar, em alguma casa. É tudo muito vivo. Eles basicamente vão lembrar de tudo que você já fez com eles. Então, se você quer construir relacionamentos, você precisa alimentá-los. Se você quer, por exemplo, fazer amizade com um cara, e manter essa amizade, constantemente tem que estar lá visitando ele pra trocar uma ideia. Se você não alimenta os relacionamentos, eles vão se deteriorar. Por exemplo, se você fica muito tempo sem visitar um filho seu, ele vai deixar de gostar de você. Aí, pra reconquistar a confiança do menino ou da menina, vai precisar de bastante atenção e de presentes. Outro detalhe legal é que em Fable, você consegue comprar propriedades. Então, você consegue comprar casas no jogo, mobiliar elas, comprar móveis, organizar do jeito que você quiser, ou até comprar um imóvel, por exemplo, e deixar pra alugar. E aquilo vai rendendo dinheiro pra você. Se você quiser, você pode até comprar os estabelecimentos do jogo, como, por exemplo, um bar. E toda aquela grana que vai rendendo, todos os investimentos pra melhorar o bar, e coisas do tipo, fica por conta de você. Você pode jogar completamente ignorando isso, mas se você quiser, você pode se tornar basicamente o dono da cidade, comprando tudo. Então, por conta disso tudo que eu falei, das cidades, das relações com os NPCs, faz com que o jogo seja muito orgânico. Realmente, você se sente lá dentro daquele mundo. É tudo muito vivo e bem imersivo. Mas é claro, como todo bom RPG, o principal aspecto de Fable é a história, a trama e o universo. O mundo do jogo se chama Albion, e é basicamente uma versão fantasiosa da Europa, como praticamente todo RPG, né? Mas o que eu acho bem interessante, é que no decorrer dos jogos, a gente vai vendo as transformações do continente, parecido com as transformações que realmente aconteceram na Europa da vida real. Os três jogos da franquia se passam em épocas bem diferentes, então você não precisa nem jogar na ordem, pode fazer a ordem que você quiser. O primeiro game meio que faz referência à Europa feudal, o segundo se passa 500 anos depois, e lembra a era do iluminismo, onde começaram as primeiras novidades, inovações tecnológicas. Já o terceiro acontece 50 anos depois do segundo, e se baseia totalmente na revolução industrial. É bem legal a forma com que o jogo compara e trabalha com o que aconteceu realmente na Europa do nosso mundo. E no universo de Fable, em Albion, tudo gira em torno dos heróis. E aqui eu coloco heróis com H maiúsculo, porque não é só o termo herói, o adjetivo que a gente conhece. É como se fosse uma linhagem, uma raça de humanos com habilidades extraordinárias. Essas habilidades ou perícias podem ser divididas em três tipos, Strength, Skill e Will, que traduzido seria algo como força, destreza e magia. Existem personagens, por exemplo, que são heróis de Strength, ou seja, são humanos muito mais desenvolvidos nessa área de força bruta, de resistência, esse tipo de coisa. Heróis de Skill são muito bons com armas de longa distância, como por exemplo arcos, armas de fogo também, pistolas, fuzis. E claro, também tem os heróis de magia, que conseguem sumonar espadas, soltar bola de fogo, congelar, todo esse tipo de coisa que a gente está acostumado em RPG. A ideia aqui não é entrar em detalhes da trama de cada jogo separado, mas dá pra dizer que sempre, nos três jogos, a gente assume o papel de um herói, que não tem nome, mas tem um caminho pra se tornar uma lenda, tem uma missão muito grande. E sério, cara, a trama de Fable é sempre um ponto fortíssimo. Tem ótimos personagens, vilões, reviravoltas, surpresas, é muito bom mesmo. O universo também é muito rico e envolvente, já me fez passar horas e horas lendo artigos na internet pra saber mais e mais da pré-história do jogo, de outros personagens, tudo tem uma coisa por trás, sabe? O único empecilho pra muita gente quanto a história é que, infelizmente, eu acho que só o remake do primeiro jogo tem legendas em português. O resto, todos os jogos da franquia, estão legendados em inglês. Então, se você não entende inglês, você vai acabar perdendo muita coisa. Agora, vamos falar dos aspectos de RPG mesmo, né? O que faz o jogo ser um RPG. Nesse lado, ele é bem simplificado. Quem é fã de jogos mais complexos, como Skyrim, Dark Souls, pode até se decepcionar aí. Em Faibo não existem aquelas listas infinitas de armaduras, armas, itens, habilidades, aqueles monte de dungeon pra explorar. Não, aqui são poucos os itens e poucas habilidades. Realmente, é um jogo focado na história, nas escolhas e nas relações humanas. Pra mim, não tô generalizando, tá? Que eu não sou muito fã de RPG justamente por conta da complexidade que alguns jogos têm. foi uma ótima alternativa. É um jogo bem acessível, bem fácil de aprender, sem muita complicação. Mas como eu já falei, quem é fã de RPG mais hardcore, lotado de coisa, pode se decepcionar. O sistema de combate também é muito bom. Ele é em tempo real e bem divertido. Lembra o Reck and Slash? Dá pra dizer que ele é dividido nos mesmos três segmentos que eu falei dos poderes de heróis. Força, destreza e magia. Então você pode dar ataques físicos com espadas, machados, esse tipo de coisa, esse tipo de arma. Ataques a longa distância com arcos, rifles. E também ataques mágicos, que são poderes que você pode usar e até mesmo combinar. Então tem o poder de fogo, por exemplo, você pode combinar com o poder de sumô na espada, aí você vai invocar espadas de fogo nos inimigos. Tem o poder, por exemplo, de criar ventos e tornados. Pode combinar com o poder de gelo e criar tornados de gelo que por onde eles passam vão congelando todo mundo. Novamente, não tem muitas armas nem muitas magias, mas as combinações e a maneira com que você pode alternar entre eles no meio do combate torna tudo muito legal. Fable não chega a ser um jogo linear, mas ele também não é mundo aberto. O mundo do jogo é dividido em mapas e tem telas de load entre eles. Ainda assim, você tem a liberdade de escolher a ordem do que você quer fazer, pra onde você quer ir primeiro, esse tipo de coisa. Além da campanha principal, que tem uma boa duração, também existem várias side quests, que na boa, cara, são muito divertidas e bem diferentes. É muito diferente daquilo que você joga na campanha principal. Geralmente, essas missões são focadas no humor. Aliás, aí tem outro ponto forte do jogo, que é o humor. Fable é um jogo bem engraçado e não é aquele humor que a gente tá acostumado, é um humor meio britânico, sabe? Estilo Monty Python. É bem peculiar e tem até alguns momentos de humor negro. Até no nome de conquista os caras são zoeiros. Quanto à parte técnica de gráficos, Fable sempre foi um jogo meio defasado, mesmo pra época que eles saíram. Os gráficos não eram lá dos melhores na época e hoje então, que já envelheceu bastante, você vê que o jogo é bem datado. Mas ainda assim, apesar da parte técnica, são jogos sempre muito bonitos, por conta de uma excelente direção de arte. Então, de uma forma geral, Fable é uma franquia de RPG bem original, consegue ser único e bem diferente de vários outros jogos que a gente tem por aí. Esse lance de você ter escolhas morais e não mudar apenas o final, mas mudar tudo que vai acontecendo no decorrer do jogo, nas relações humanas que você pode ter, nos laços que você pode criar com os NPCs, é bem único. Porém, justamente por ele ser um RPG bem diferente dos outros e não focar tanto em itens, dungeons, esse tipo de coisa, pode acabar não agradando todo mundo. Como eu já falei, fãs de Skyrim ou Dark Souls podem não curtir tanto algumas coisas, mas já a galera que curte Dragon Age, Mass Effect, eu acho que vai gostar. Eu costumo dizer que Fable é um ótimo RPG pra quem não é tão fã de RPG assim, justamente por ser bem simples e acessível. E pra quem quer começar a jogar Fable hoje, o 2 e o 3 estão disponíveis no Xbox One através da retrocompatibilidade, com o Xbox 360. O primeiro game saiu pra PC e pro Xbox original, mas também fizeram um remake dele pro 360, mas que infelizmente ainda não tá disponível na retro. Pra quem joga no PC, o único jogo que ficou de fora mesmo é o Fable 2, que pessoalmente é o meu favorito. A trama dele é espetacular, muito recomendado. E agora, pra finalizar, tem algo que eu não posso deixar de mencionar aqui, que é sobre o futuro da franquia, que de certa forma tá bem incerto. O novo Fable voltava em desenvolvimento e seria lançado pra Xbox One, como todo mundo deve saber, né? Que seria focado nos combates, no co-op, que era o Fable Legends, mas foi cancelado. E não só isso, cara, porque a Lionhead, que é o estúdio que trabalhava com a franquia desde o primeiro jogo, também foi fechado. Então assim, a marca ainda pertence à Microsoft. Se eles quiserem, eles podem colocar outro estúdio pra fazer outro Fable no futuro, então não dá pra descartar um novo jogo. Mas eu acho que, se for pra acontecer, vai demorar bastante. Fable vai ficar um bom tempo na geladeira. Eu sinceramente espero que a franquia não morra, cara, porque os jogos são muito bons e é uma franquia de RPG bem diferenciada e que consegue agradar até um cara como eu, que não é tão fã assim de RPG. Mas e aí, ficou interessado em jogar? Se você já era fã, já conhecia Fable, deixa aí nos comentários o que você curte e o que você não curte nessa franquia. Vamos debater. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e também compartilha o vídeo com seus amigos, ajuda bastante o canal. Se é a primeira vez que você tá aqui, não esquece de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Tem vídeo novo sempre a meio-dia e live às 18 horas, de segunda a sexta. Também clica no sininho para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo. Então é isso. Muito obrigado e até mais!